Ele está chegando, bem logo, no ar, com o Pascoal, mais gostoso. Alô, 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 bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, qualquer dia desse eu vou voltar a fazer o bom dia aqui só pra irritar o Tonei, aí eu vou deixar ele bastante irritado às 5 horas da manhã, bom dia Warley Cavalier, eu ia falar Montelier, é bom também né, Montelier, Thiago Tonei, você está num bom dia? Um bom, um ótimo, um bom, um ótimo dia, um ótimo, um ótimo dia, hoje já é terça-feira, já estamos no dia 8 de fevereiro, Um mês está passando um, é verdade, um mês está passando um dia, hoje já passou os quinto dia útil, já pingou, 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 igual aquele, igual os narradores. Ô Galvão, fala tio, caiu hein, é, 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 então você que está me devendo já pode mandar aquele pix, hein, é, não, mas o, não, o negócio dele com o Galvão era, era diferente, né, não, é, sentiu, né, Galvão, fala tio, Galvão, fala tio, sentiu, sentiu, vai mudar, ah, vai, sentiu, 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 e você ouvinte do programa do Pascoal, eu estou abrindo uma continha para você depositar o pix para ajudar o nosso programa, tá, sentiu, sentiu, é, sentiu, mande o pix para a gente, eu vou administrar essa conta, mande o pix para a gente, é, eu vou administrar essa conta, o Pascoal não vai ter acesso a nada, até porque ele está meio caduco, ele está meio caduco, então mande esse pix para a gente, A gente podia fazer um, tipo, um financiamento coletivo, uma vaquinha para o programa do Pascoal, é, para o programa do Pascoal, aí eu e o Ale, a Tiago, sei se você já está em sociedade, o pessoal faz isso o tempo inteiro na internet, é, se a gente, a gente podia fazer também, falou assim, ó, é, fomos censurados, sofremos da censura, não sei o que, agora nós temos que, uma imagem sua triste, na sarjeta, assim, ó, Pascoal perdeu tudo, não, não, precisa ser dano de sarjeta também, Não precisa ser tão dramático assim também, não, é. Não precisa ser tão dramático. Olha onde o Pascoal está morando depois de ser cancelado. Só aquela cara triste, na frente de um barraco três cômodos. Com banheiro do lado de fora. É a casa chique, bonitona. Não, bicho, eles sacanearam o Dedé Santana. Teve dessa também? Teve. Onde ele está morando agora? A casa de pauzinho. Pô, bicho, sacanearam o Dedé Santana, cara. Sério? É, sério. E o Romar Coelho? Uai, botaram assim, onde ele morava, onde ele mora. Pô, cara, um barraquinho de telhado de zinco. Aí você fica doido, sabe o que é isso? Não, o Dedé. De telhado de zinco, brabo, sabe? A verdade é nada disso, é tudo clickbait. Dedé Santana. É, e aí, você olha aqui e fala assim, bicho, isso não corresponde à realidade. Isso não corresponde à realidade. Você vai ver um clickbait de um tamanho. Mas se você mostrasse a casa, uma casinha dessa, as pessoas falam, corresponde à realidade, dá pra sim. É, não, tinha uma lá no... Você não conhece aquela história, não? Não. Do cara que chegou assim... Lá no meio da roça, fazendo o censo demográfico, né? Ah, pesquisa. É, fazendo a pesquisa e tal. Aí tinha um menino assim, em uma casinha, né? Aí ele chegou e falou assim, escuta, seu pai tá aí? Ó. Não, ele tá ali na casinha. Que isso? Sua mãe tá aí? Não, não, tá ali na casinha. Que isso? Seu irmão tá em casa? Não, não. Tá na casinha. Que isso? Eu disse, gente, que isso? Todo mundo daqui, é... Todo mundo não tá em casa, ninguém fica em casa. Na casinha era o banheiro, né? Ah, ele não sabia da roça. E a piada ficou mal contada, né? É, é verdade. É, não, porque a gente tem que relevar, uma pessoa idosa, né? Muitas vezes, ele tava no seu censo, na sua faculdade mental. O menino tava na porta do banheiro lá, da casinha. Aí o cara chegou, ele tava... Que banheiro grande. Ele tava na porta. É, não, o banheiro chegou, ele tava na porta. Seu pai tá aí? Não, ele já esteve aqui, mas saiu. Ah, é isso aí. É assim, a piada é assim. Gente, corrija aí, apaga no cérebro aí, apaga na galinha. Não vou voltar então. Conta pra ver se você conhece aquela história. Você conhece aquela história? Não, eu não vou contar, não vou... O menino tá na... Ele chegou, o cara do censo demográfico, IBGE. É, é complicado. É, é por assim... Seu pai tá aí? Aí ele falou, não, ele esteve aqui, mas saiu. Ah, saiu. É. Aí sua mãe tá aí. Sai onde? Não, esteve aqui, mas saiu. Ah, deve ser família muito compromissada. O seu irmão tá aí? Você tem irmão? Tem. Seu irmão tá aí? Não, ele esteve aqui, mas já saiu. Faz gente, mas não tem ninguém nessa casa, não. Não, aqui é o banheiro, aqui é a casinha. Ah! Agora ficou engraçado, agora ficou até engraçado. É, porque eu fui a primeira. Aqui é lugar de cagar. Achei melhor a primeira. Não. Ai, acho que a primeira de vez vai surgir. Volta eu dar a primeira, vai vir? Não, não, não. Eu não vou dar porque a primeira é ruim. A primeira foi mal contada. Ela estava bugada. Igual a esse verão. Ah, verdade. Esse verão tá bugadaço. Tá. Tá muito bugado. É verdade. O primeiro verão completamente sem sol. Completamente viruleio. Só chuva, cara. É, só chuva. Um sol assim, de vez em quando, um dia ou outro, mas aquele, é, né, pra fazer picanha. Seria efeitos na mudança climática? Ou da música do Vitor Klee. É, não. Eu acho que é efeito da música do Vitor Klee. Ele falou, ô sol, vê se me esquece. Ô sol, vê se me esquece. É mesmo, hein. Eu acho que é reparado nisso. Calma essa confusão. Ele lê e bestrósse. É, o Vitor Klee não me põe nessa briga sua, não, porque eu não tenho nada a ver com isso. É. Vai esquecer você só, velho. Eu não tenho nada a ver com isso. O quê? Eu não tenho nada a ver com a briga dele, com o sol, com o... Ah, tá. É, paciência. Paciência, paciência. Aqui tem a música também, ó. Chove, chuva, chove. Vem matar essa saudade. Foi tipo um programa musical. Nunca vi essa música, não. Tem também aquela. Nunca vejo, não. É, tem aquela também que você tá aí. Chove, chuva, chove sem parar. Essa tem, essa existe. Não para de chover. Eu preciso do sol pra lembrar seu calo. Vai, Torão. Aí, vai... Ele vai... Ele vai batendo o pezinho lá embaixo. É, é. O microfone não capta ele, o pezinho dele, fazendo ploco, ploco, ploco. Eu sou cantor, né, cara? É isso mesmo. Eu sou cantor. Aqui, ó. Faz a... Faz a ladainha aí, que nós estamos querendo saber o que que acontece no dia de hoje. Hoje, por exemplo, é o dia da epilepsia, Pascual. Nossa, mãe. É, deixa o dia em relação ao combate à epilepsia. Ah, isso. Mas tá escrito dia da epilepsia. É. Hoje, dá-se início ao dia da luta contra o alcoolismo, Pascual. É o início, né? Porque a luta é a vida inteira. Não acaba nunca. Essa luta que não tem jeito. Aí, o pessoal... Não, o povo vai lá e faz uma lei. É proibido fazer comercial de bebida alcoólica em veículos de comunicação, visual, audiovisual, entre, eu acho que 10 da noite e 6 da manhã, alguma coisa assim. Não pode beber uma bebida, né? Não pode fazer nenhum tipo de referência comercial a produtos alcoólicos. Televisão. É. Televisão e rádio. Mas as músicas que toca, os artistas que cantam... É que é referente à bebida. É todo mundo chapando o melão. É isso mesmo. Todo mundo chapando. É. Hoje eu bebi pra caramba, eu sou corno e tô ferrado. Vou beber mais um golinho pra ver se eu fico arrumado. E vai. Só dá corno e cachaceiro no troço. Mas é proibido fazer comercial. Não pode fazer comercial, não. Vai cantar que cê tá chapado até no talo, pode. Eu tô chapadaço, véi. 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 Não nesse sentido que você tá imaginando, mas como... É. Também poderia ser, mas não foi. É. Mas eu fui como jornalista pra entender, conversar. Eu tava contando a história de um... De um grupo desses em um município que tava completando, sei lá, 100 anos, 60, 50 agora, eu não me lembro. E eu participei de uma reunião. E conversando com as pessoas, claro, eu não posso falar o nome, porque alcoólicos, anônimos, não sei se você entendeu. É a galera que participa lá. Por quê? Porque a galera não se revela, ó. A galera não fala, estou participando. Ah, eu não sou. Ele não pode falar o nome. Não pode. Ah, é por isso que é anônimo? É. Ah, tá tipo igual você não pode falar o nome da Gabriela, que tava lá, o Marco. Não. Não. O do João também, que tava bebindo. Caralho. Beleza. Não, mas é interessante a ideia. Um abraço, Alberto. É isso mesmo. É interessante a ideia, porque a galera não se revela pro município, ó. A galera vai falar, ó, o Pascoal tá no alcoólico, não é claro. Porque a família ou outra conversa, a cidade pequena vai... No caso do Lucas lá, foi interessante, você tava dando ideia. O cara, tinha um pessoal da... Pode falar, né? É que é um salão de reunião do alcoólico, os alunos, em cima do bar. Mas aí, aí eu tô tentando a tentação pra... Embaixo tá um boteco, em cima dos alcoólicos, na portinha aqui, alcoólicos, exatamente em cima do boteco. Mas é legal, eu acho interessante essa ideia do Anonimato, que é interessante. E o que eles me falaram é o seguinte, Thiago. A luta contra o alcoolismo é uma luta diária. Diária. Todo dia você falando um não. Não, é minutária. É, todo dia. É secundária, cada segundo você fica brigando contra o negócio. E lá, pelo menos nesse grupo que eu estive, eles vão contar, ah, estou há 10 anos sem. Estou há tantos dias, cara. É dias. Porque cada dia é uma vitória. É, cada dia. Eu não penso em mês. Tem a fichinha, a fichinha azul, ganha uma fichinha. Estou mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. Aqueles dois anos você contou do Fernando de Flávio. Não, não. Não. Do Maico também. Eu sou um boco de leite. O Maico também, velho. Caraca, o cara teve muito mesmo. Mas o Maico não participou do grupo, não. O Maico teve na rua. Hoje, Pascoal, é o dia do quadro do Magistério do Exército. Uma data muito importante. Muito importante. E hoje é o dia... Hoje... Presta atenção, Arlen. Estou prestado. Você, Guilherme. Porque o Arlen, como é que eu me moleste de hoje? Hoje é o dia de limpar do seu computador. É isso mesmo. Nossa senhora. Limpa esse aqui, ó. Limpado. Mas é que é limpar? Limpar o teclado, a tela, ou é para limpar o HD mesmo? Isso. Tem essa dúvida. Tem essa dúvida. Porque eu também limpei meu celular só uma semana. Literalmente. É uma programinha que eu recebi aqui. Se ferrou. E acabou perdendo tudo. Ele prometeu o que falou? Não. Ele falou assim, ó. Vai limpar tudo seu celular. Eu falei, vai. Beleza. Eu achei que... Quando ele falou limpar tudo, eu imaginei que não era tudo, não. Porque tá escrito tudo. Tá chegando com a página enganosa? É, não. Enganosa. Ele falou, vou limpar tudo. E eu achei que era meio tudo. Ele era mero. Eu achei que era meio tudo. E na verdade ele limpou tudo mesmo. Não era meia, não. Era tudo. Quando ele falou tudo, eu achei que era só meio. Não, mas era tudo mesmo. Ele prometeu muito bem o que ele falou. Sabe? Então assim, se você quiser, eu te passo esse programa. E também limpa. Passa um paninho, mano. Porque... Esse computador seu tá uma porquidão, viu, mano? Páscoa, hoje também, em 1985, era lançado o primeiro satélite brasileiro, Páscoa. Lembra dele? Brasil Sate. Via satélite para todo o Brasil. É, começou essa frase, apesar que primeiro era via Embratel. Via Embratel para todo o Brasil. Para os primeiros programas em rede de televisão. Você chegou lá e morreu. Porque a Embratel, a empresa brasileira de telecomunicações, tinha links que os caras, bicho. O pessoal que trabalhou na Embratel, ralou. Ralou? Ralou. Hoje o dia estava no ônibus, eu não estava lá, não estava lá. Para fazer o que eles fizeram na época, era um negócio assim, insano, cara. Sabe aquele povo maluco? Você dá uma, como ele fala? É, uma missão. Uma chave de fenda e um link. Não, você dá uma missão, missão dada, missão cumprida. Os caras subindo em cada montanha, em cada lugar, para colocar a link da Embratel, um link ligando para o outro, na outra montanha. Isso no Brasil inteiro, cara. Isso no Brasil inteiro. Então, quando na época tinha um apresentador muito famoso de televisão, chamado Flávio Cavalcante, ele falava, via Embratel para todo o Brasil. Era, ali tinha suor ali debaixo daquele trem. Tinha suor naquele ali. O povo trabalhou pra caramba. Aí veio um, 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 a vender depois. Bom, deixa que, vai. Aniversariante famoso. Hoje é aniversário do Bete Silva, esse que eu aceito planeta. Hoje também é aniversário do Jefferson Moraes, cantor sertanejo. É, sertanejo. É, da Jussara Freire, atriz brasileira. Ah. Do Lucas Neto, YouTube brasileiro, que o Alex daqui a pouco vai assistir muito com o garotão. E também o Jads, da banda Jadson e Jads. Jads. Ou Jads e Jadson. Jads, 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 Jads. E que canta uma música com o roquidão. Vamos crescendo. E do Jonas Bloch também. O Jonas Bloch... Verdade. É, o Jonas Bloch, ele era parente do Bloch lá, do Bloch Editor e tal, que foi dono da Manchete e tal. Mas o véio nunca deu muita mole pra ele, não. É por causa que ele trabalhou na Manchete, mas nunca deu muita mole pra ele. O salado dele era bom? O Jonas Bloch, ele se tornou professor de artes cênicas e tal, tal, tal. O cara é bom, competente, bastante competente. É, é verdade. Bastante. Ele é bastante competente. Tchau, uau. Bastante competente. Isso é um jingle. Um jingle, verdade. Parece mesmo. E hoje é o dia sem calcinha. Opa! É o dia sem calcinha. Então hoje não vai ter vindo com a minha, não. E foi instituído no dia 8 de fevereiro de 2012, que é quando morreu o cantor Vando. Famoso por suas apresentações e as mulheres jogarem carcinha em cima do palco. Eu vou decolher isso aí, porque isso aí pode ser complicado. Você não sabe o que a pessoa tem na calcinha? Um dia sem calcinha. Oi? Você não sabe o que a pessoa tem na calcinha? Vai ter um corrimento. Pode ser. Eu acho que tem mais um problema. Um camarada positivo, né? Ele é... Eu acho que ele é uma pessoa positiva demais, sabe? Toda vez eu venho com... Só tá faltando encostar o negativo, pra ver se dá um choque. Imagina que a mulher, por exemplo, que trabalhou de um dia na lavoura e de noite vai no show do Vando e taca a calcinha pra ele. Desculpa mesmo. Na lavoura. E depois ia no show dele na Lapa. É, no Rio de Janeiro. Não parecem nada. É, ele ia lá na Lapa, lá no Rio de Janeiro, assistia o show do Vando, depois de ter passado o dia na lavoura. Acontecia muito isso. É, na lavoura. Na lavoura. Na lavoura. Ô, Arley, coloque pra gente aí alguma coisa para brilhantar o programa, porque esse tá difícil. Tá, tá muito difícil. Tá difícil. Cinco e treinta e dois. Cinco e trinta e dois. É... Ô, nós temos aqui as primeiras, os primeiros madrugadores da madrugada. É mesmo? Por incrível que pareça, são madrugadores da madrugada. O Fernando Ferreira, que parece que não dorme, ele... Uma hora da manhã, ele tá presente. Ô, boca. Você grita, Fernando Leitinho. Aí ele, na mesma hora, ele diz, presente! Faz causa aqui, eu tô com a boca cheia de leitinho aqui, aí eu tô presente. Cadê? Com a boca cheia de leite dele. Ô, Paulo Lúcio também já tá acordado, que já tá arrumando pra ir trabalhar. Ô, Paulo Lúcio, ele tá ralando na rua com esse... Essa chuvarada, bicho... Esse verão tá muito bugado, cara. É isso mesmo. Ô, o de Santos também já está acordado, nessa hora da manhã. O de Santos tá acordado. O Milton Afonso tá acordado. A Maria Murim, gente, a Maria Murim tá lá de férias, curtindo a praia. É... Batendo um sol na... Sabe? Tomando um sol... Ela tá acordada, nessa hora. Ela, eu acho que ela tá fazendo um luau. E eu falei aqui algumas vezes, há uns tempos atrás, já um pouco antes da pandemia acontecer, que nós ainda faríamos o luau do Pascoal em Araruama. É mesmo. É verdade? É. Vamos pegar o Thiago Tonei. Não, eu não vou participar. Arrumar um atestado pra ele. Ah, é... Aliás, ele não precisa, não, porque ele tem a fonte. É, ele é a fonte da parada. É, ele é que tem a fonte. Aí, arrumou um atestado pro Thiago Tonei, e a gente vai pra Araruama, ou Cabo Frio. Eu não vou, não. E vamos fazer o luau do Pascoal. Você imagina só que legal. E eu não vou, não. Juntar uma galera pra cantar videoquê, pra fazer uma maior zona, e o dia amanhecendo, e nós comendo pão de queijo na praia. Hein? Que mistura, hein? Não é legal isso? Vou gostar, vou gostar. É, pão de queijo com... Vem, garotão, vem. É, pão de queijo com vodka. É, que eu vou querer ir, né, pessoal? Pão de queijo com camarão, é? Imagina, bobó de camarão com pão de queijo. Trem rumado, meu Deus do céu. Vai ser bom demais. É, aguardem, aguardem. Aí vai aguardando, César. Se não aparecer mais umas 50 variantes aí, o que já apareceu de variante 1.6, 1.2, 1.5, 1.4, R, R, como é que é, R2PO? É. É um tanto de... Quem vem... Quem mais tá acordado aqui? Vamos ver. Ô, gente, fala pra mim que vocês estão acordados. Quem tá acordado aqui, ó? É... O Eder Lopes... Você que não tinha acordado, não quis falar, não, tá, gente? O Eder Lopes... É, quem tiver dormindo, não precisa, não. Não. O Eder Lopes falou que lá em Rio das Obras... Será que tá chovendo? Ele tá perguntando se tá chovendo aqui, deixa eu ver. É... Chovendo aí, aqui também. Ô, bicho, esse verão tá bugadaço demais, cara. Tá muito bugado. Tá. Quem tiver alguma coisa pra falar do verão também, fala. Que o verão... Ô, verão bugado. Vai, verão. Porque tá dando chuva pra... Ontem choveu de... De dar dó. Apagou. Dar dó, não. Dar dó mesmo. Aqui é o Fernando. Bom dia, bom dia, bom dia, Pascual. Bom dia, Wally. Bom dia, Franco. Bom dia, Tiago. Bom dia, família. Tamo junto, hein, Garrado. Tamo junto. Será que a vida vai voltar? Pascual, esse Tiago não tem jeito. Não gosta de calcinha de jeito nenhum. Nem é nada, nem sequinha. Esse ainda é chegado não, Pascual. Que lindo. Aqui, ó. O Renato Forrest Gump também já acordou em Mário Campos. Ô, bicho, quem tá vivo? Não, o negócio é que você... Mário Campos, o cara tá acordado nessa hora. O Fiusa também tá acordado já essa hora. É que nem nós, acorda de madrugada. Madrugadão. Deixa eu ver aqui quem mais que tá acordado. O Edson. O D. Santos, eu já falei? Falei, né? Ah, o Celso também. O Celso também tá acordado. O D. Santos comentou sobre ele, Pascual? Eu falei o D. Santos. Não. E falei do Silvio Santos também. Eu não lembro de ter falado do D. Santos, não. Fala sobre ele. O Celso mandou uma foto da Lagoa de Araruama com um barquinho. Ah. Uma... Um pequeno luzco-fusco de sol no fundo. Isso é um quadro que pega toda vez e fica mandando pra ele. Não, ele tá bonito, viu, cara? Se tá assim, tá bonito demais. É um negócio lindo. O sol entre as nuvens, né? É. Meio, sabe aquele laranja-fogo? Meio luzco-fusco. Luzco-fusco, assim. Uma foto fantástica, maravilhosa. Deixa eu ver se ele tá mesmo acordado. Fala aí, Celso. Fala, fala, fala. Bom dia, Pascual. Bom dia, Tonei. Bom dia, Tiago. Grando aplicar sete e um já, porra. Os ouvintes. Por quê? Tá querendo fazer o quê? Eu, hein? Bom dia, frango frito. Aí, aqui em São Pedro da Aldeia, casamento de viúva. Sol e chuva. Casamento de viúva. Você não lembra desse ditado, não? Ah, eu sou jovem. Sol com chuva, casamento de viúva. O Fioza falou que tá trabalhando no norte de Minas. Aô, Fioza. Na cidade de Jequitaí. Ah, como é que tá aí? Não, já que tá aí, vamos trabalhar. É. Já que tá aí, não. Não tem outra coisa pra fazer, então, já que tá aí, vamos trabalhar. Já, é, perto de Montes Claros, cem quilômetros de Montes Claros. Bom, cem quilômetros de Montes Claros é bem perto de Montes Claros, não, né? É, e tá querendo chover. Pua, no norte de Minas também? É, é verdade. Caramba, até no norte de Minas tá querendo chover já. Bom dia, bom dia, pessoal. O Marcelo Inácio também tá acordado. O Mauro de Ibarararuama também já tá acordado. Tá. Às cinco e trinta e oito da manhã. O Ronaldo está acordado. Bom dia, vocês. O Ronaldo do Cruzeiro? Desde ontem. Do Cruzeiro? Eu sou porteiro noturno. Aí, é. Aí tem razão também. É, é. É, é. Igual o, é, 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 aquele porteiro de boate que vê a vida em frame. Sabe como é que é? Aham. Ele tá na porta da boate, aí dá aquela cochiladinha, você dá aquela fechadinha de olho e mudou a cena. Aí ele volta, daí ele abre o olho e mudou a cena. Aí tá vindo um carro lá na frente, né? Ele tá ali na porta da boate, ele dá aquela piscadinha quando o carro já tá passando na porta. Ele vê a vida em frames. O Grua falou que em Brasília também tá chovendo. Gente, em Brasília é difícil. Também tá chovendo, desse jeito é difícil. É, o verão bugado de dois mil e vinte e dois. Deixa eu ver aqui, tem uma outra aqui que o Boquinha de Leite mandou. É, só que a questão tá mais pra ver do que pra ouvir. A música é legal, mas não. O Paulo Lúcio que está acordando agora pra se arrumar, lavar o bundão e ir tabaiar, né? Jogar aquela água. Ô, Paulo Lúcio, entendo que você é feio, Paulo Lúcio. Não adianta se arrumar muito também, não. É isso mesmo. Hã? Paulo Lúcio é feio, não adianta ficar se arrumando também. Ah, também não vê. É, é verdade. Não, não tô falando. Tô nem vendo. Tô nem aí também. Também não tô vendo. Bom dia, Pascual, Bom dia, Fran, Tiago, Bom dia, Valle, Bom dia, Vines. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pascual. Bom dia, Pascual. Bom dia, Pascual. Bom dia, Pascual. Aqui. Ontem eles expulsaram o Wagner com o ex-presidente do Cruzeiro, que segundo, né? Se o Cruzeiro tá nessa situação, muito prejudicado por ele, várias coisas que todo mundo já sabe. O Mauro é fã do Wagner. Aí eles expulsaram ele do quadro lá do Cruzeiro. Como o Cruzeiro é do Ronaldo hoje, isso aí nem fede nem cheira. Será que se não fosse do Ronaldo ele tava expulso? Porque muitos caras lá também que fizeram as porcaria dessas, cagada deles lá, tão lá, porque os caras tão lá até hoje. Então, futebol tem umas coisas aqui, eu não entendo não, né? Aí ele fica falando, é, o Wagner foi expulso, bela porcaria, sabe? Manda o resto lá também. Bela porcaria, bom demais. Eu até então não, hoje eu vou trabalhar, porque o bicho tá pegando, mas eu não tava trabalhando, não. Não tava, não? Então esses dias, ah, mas também tá essa chuvarada danada. Ô, o Arley, ô Thiago Tonei, eu sei que tem que explicar esse negócio aí de futebol. Então, como ele explicou, o Wagner foi o presidente. Não, ele não explicou, eu sei que vai explicar. Ele falou, ele citou, mas eu sei que vai explicar. Bom, faça esse vídeo direito. Se você contasse essas coisas certas, vamos lá, eu vou trabalhar de novo. Mas, é, o caso foi o seguinte, o Wagner foi presidente do Cruzeiro durante o período de 2019, período que o Cruzeiro registrou a maior dívida da história, que causou a queda pra Série B, e ontem teve uma votação pra ele ser expulso do conselho, com o conselho de sócios. O que que acontece? Essa expulsão já havia acontecido anteriormente, de uma forma, é, segundo a justiça errada, é, porque tem todo um processo pra ser expulso, passar por julgamento, análise, blá blá blá, várias regrinhas, e na primeira vez que o Cruzeiro fez isso, o Cruzeiro não seguiu essas regrinhas. Expulsou a galera, que entre aspas, é, estava fazendo coisas erradas, não, mas não teve um julgamento específico, e essa galera entrou na justiça e conseguiu voltar. Agora, tá sendo feito de uma forma devagar, mas de uma forma correta, essa expulsão de gente que acabou lesando o clube, e isso que aconteceu ontem, o ex-presidente, é, o ex-presidente Wagner Pires de Sá, o Leôncio, que ele tem a carinha igual o do Leôncio no bigodão, Aquele é o marinho, é, do desenho, é, engordão, do mesmo jeito, o Leôncio foi expulso, o Leôncio não faz mais parte da diretoria, né, do conselho do Cruzeiro, ele não apita mais dentro da Raposa. Ah, tá aí então a explicação, viu, o, o Paulo Lúcio, por que que foi de um jeito e não foi de um jeito e não é do outro. Ele falou da questão do Ronaldo, o Ronaldo não tem nada a ver com isso, tá, o Ronaldo, ele é dono do Cruzeiro, a parte futebol, a parte social, o Cruzeiro ainda existe, são dois Cruzeiros hoje, são dois MPJs. Isso quer dizer que o outro fazia parte do conselho lá da, da, da parte do... Não, ele fazia parte do time, que antigamente era tudo, uma coisa só. Então, então ele fazia... Agora o time foi dividido, o Ronaldo é dono da parte de futebol. E ele ficou na parte do, do clube. É, e o presidente anterior, que era o Sérgio, continuou na parte do clube, gerindo... Ah, o Sérgio tá lá ainda também? Continua ainda, continua com o presidente do Cruzeiro. Existem dois Cruzeiros, vamos dizer assim, que na verdade é um só, mas o Ronaldo fica por conta do futebol, ele explora o futebol. Ah, ok. O Ronaldo não fala sobre vôlei, o Reinaldo não apita sobre a piscina do clube. Ah, não apita nada. O Ronaldo não apita sobre mais nada, só futebol. Futebol ele manda. Não quer nem saber se colocou cloro na piscina ou não. Não, não, se passou aquela rastelinha que não tá baixo naquele rastelinha passada. Porque se você tira uma folha, na outra hora cai outra folha na piscina. É. É sempre assim. É sempre desse jeito. Aí você tem que botar o Ronaldo pra rastelar na piscina. Essa é a garagem com o Ronaldo. Aqui, ó, o... O Guilherme está em catalão. Oh, na Espanha. Não, Goiás. Ah, tá. Que isso. Goiás é o Mato Grosso, o Catalão. Acho que é Goiás. É a terra do Amado Batista. É, a terra do Amado Batista. Espanha. Eu vou seguir. Aqui em Catalão... Lá é Catalunha. Na Espanha é Catalunha. Mas o português fica Catalão. Aqui em Catalão, de madrugada chove. Chove. E durante o dia faz tanto calor que passarinho voa com uma asa só. É, economizando. Não, é porque... A outra é para abanar. É uma refrescada. Entendi. Antigamente fazia muito sucesso. Era o... Here Comes the Sun. Dos ventos. Né? Aí tinha mais sol e chovia menos. Esse verão tá bugado pra caramba. O Cláudio de Diamantina também já acordou. É... Quem mais que acordou de manhã aí? Gente, 0800-494-2120. Fala aí quem tá acordado na hora dessa. Hein? Eu acordei. É, duvido. É, duvido. Eu tô dormindo. Duvido. Eu tenho uma tática, pra quem não sabe. Eu tô dormindo, fecho o olhinho e fico só falando. É. Aí eu tenho as vezes que eu não sei o que o Pascoal tá falando. Mas eu dou um grito aqui. Que aí o Pascoal acha que eu tô participando do programa, entendeu? É. Ele fala uma coisa... É por isso que ele fala... Ele fala nada com nada. Ele tá dormindo ainda. A Dani Rezende Esmeraldas também já acordou. Acordou. A Dani tá aí, mentira. A Leila no Rio de Janeiro também já está acordada. Já acabou de mandar mensagem. Manda mensagem aí, você que acordou já. Eu falei do Cláudio Diamantina. Não, Cláudio. Ele falou que aqui em Diamantina tá chovendo e muito. Putz, né? Diamantina também, gente. Diamantina já é... Já não é norte de Minas mais, é? Já não. Não é não, né? Não é não. Diamantina é... É pra lá. É pra leste. Diamantina porque é lado ali. Leste ou oeste? Não, tá mais pra o oeste. Vai direto. Aí na hora que você encontra o bifurcador, você vira. É isso. Tá mais pra o oeste. É da direita ali. O Gustavo de Pedeporto já tá assando biscoitão. É. O Gustavo já tá assando biscoitão. Já, já queimou, já queimou biscoito. Já queimou biscoitão já uma hora dessa. Ele é assim mesmo. A Dani Rezende. Bom dia, nós estamos acordados. Dani Desmeraldas e meu esposo Gil. Nascemos lindos, mas não ricos. Então, bora trabalhar, né? Porque senão não vai render. Deixa eu ver quem mandou mais recado. Ah, tem um aqui. Esse aqui é... É primo recente. Porque a primeira mensagem aqui, ó. É no 0800-494-2120. Bom dia pra todos. Então, o primo recente tem que mandar mensagem aonde, Vasco? No 0800-494-2120. Ele é um primo recente. Acabou de chegar. Não veio fazer parte da herança, não, hein? É o Eduardo Rodrigues. É o Eduardo. É, bom dia para todos. Eduardo do Rio de Janeiro também. Fala, Edu. Já está acordado. Eu tenho medo de primo novo. Porque o primo novo só vem pra pegar a herança, Paulo. É? Não aparece um primo novo pra ajudar o senhor a pagar o círculo. Primo não tem direito a herança, não. Quem tem direito a herança é irmão. Se tiver um tio que não tem filho? Não, mas é primo, geralmente é... As coisas geralmente é pra irmão, não é pra primo. É, mas não aparece primo pra ajudar, sabe? Ah, primo, eu descobri que sou seu primo. Se você quiser, aí eu bato uma laje pra você. Não, não tem. Aqui, o Felipe do Rio de Janeiro também já está. Hoje tem previsão de fortes temporais na região sudeste. Olha. Nós estamos na região sudeste ainda, né? É, e hoje vai chover sorriso. Enquanto a enxurrada não levar a nós... Salve. 9 minutos, agora para 6 horas, não é? Hoje, dia 8 de fevereiro, eu estou achando... O pessoal vai esperar o carnaval que não vai ter pra o país começar a funcionar? Eu vou. Eu também. Eu também acho que eu vou esperar. Porque... E depois que acabar o carnaval, eu vou esperar o próximo carnaval. Não, não, é porque o Brasil sempre foi assim, né? Começou o ano. Não. O ano começa depois do carnaval. É doideira. É, só que o ano passado já não teve carnaval. Será que deve estar apostado até o carnaval? E esse ano também não vai ter carnaval. Exato. Não é verdade? Depende. Então, o carnaval seria de quando a quando, hein? Ah, é porque todo ano dá areia, né? É, então, é por isso que eu estou querendo. É em março, seria início de março. Esse ano? É. É mesmo? Início de março. Início de março? É. Ai, que esconde. Seria um carnaval mais rapidão. Carnaval, carnaval. Nossa, que calendáriozinho mais safado. Não tem nem... É. 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 Carnaval. Põe aí, carnaval e fale pra gente que dia que seria o carnaval. Seria aquele dia lá, né? Ah. Um bom dia. Terça-feira de carnaval vai dar quando? Ia ser... Ah, ia cair o primeiro de março. Ia primeiro de março ainda? É. Eu estou achando muito devagar, cara. Tá. Não está devagar? Tá. As coisas não estão andando ainda, troço também... Entre vinte e oito e dia dois de março. Vinte e oito e dois de março? É. Vinte e oito de fevereiro e dois de março, no caso. É. Então falta um mês ainda pro país começar a funcionar. Caramba, o pessoal estava planejando um carnaval gigante. Vinte e oito de fevereiro é segunda-feira. Ah. E dois de março é quarta-feira. Quarta-feira de cinza. Ou seja, uma semana de carnaval. Não, é quarta-feira de cinza. Então, beleza. Então, eu conto a partir de sexta pra quarta. Não, é terça-feira gorda de carnaval que fala. Então é dia primeiro de março. Não, beleza. Quarta-feira é gorda. Mas... Ah, não. Tá. Ah, não. Tá. O, na, i, o, a, a. Ah, não. Eu sou burro. É. 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 Se fosse tempo normal, o pessoal estaria saindo pro bloquinho. É. Como a sexta-feira e vinte e cinco não vai ter bloquinho, você já começa a sexta-feira meio-dia, você já começa a parar. Fazer a mala pra ir pro sítio. Ah, papai, é sexta-feira, papai. Você vai comprar um litrinho ali. Pode conferir, olha aí. É, você vai comprar um litrinho, vai ligar pra esse povo, vai, quer carne pro final de semana. Ah. É que é a coisa toda, você já compra. Aí, no dia vinte e seis, que é o sábado, a galera já tá na, ainda tá em casa. Já. Fazendo o, o carnaval familiar, né, com a família, com as crianças, aluga um pula-pula pra manipular o dia inteirinho. Aí, pula, 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 aí dá cinco da tarde. Cansa, vai dormir, apaga. Vai dormir, desmaiou, já perdeu tudo. Já perdeu toda a energia, ainda nada, aí fica com a mão enrugada, tentando nadar. No domingo, vinte e sete, a galera tá mais morgada, porque é domingo, aquela coisa toda. Aí, volta no dia vinte e oito, pula quebrando. Segunda-feira. Terça-feira, terça gorda. Beijo na boca, doidado. O pessoal, vai terminar o carnaval, o pessoal começa a beijar aquela coisa toda. E quarta-feira, quarta-feira de cinza, o pessoal come peixe, fica um dia mais morgando também. É. Então, acaba dia dois. É, e o... E dia três, quinta-feira, que é dia da tristeza, você volta a trabalhar. O Renato... Ah, e o atestado vem assim? Aí, eu bato atestado dia três, eu acho. Fica até mais ou menos o dia sete. Até segunda-feira, né? É, aí dia sete eu volto. Aí, deve ser aí que vai voltar, então, o Brasil a funcionar. Mesmo sem carnaval. Eu não vou prometer muita coisa, não. É, mesmo sem carnaval. Aqui, ó, o Forrest Gump de Mário Campos também já tá acordado. Ah, ele tá vivo? Que não é novidade, né? Porque o cara é Forrest Gump. É novidade, sim. Ele tá correndo. Ele deve tá correndo uma hora dessa, já. Não, pra mim, é novidade, porque do jeito que aconteceu ontem, a mensagem dele... Ah, hoje era pra ele tá trucidado. É... Vamos ver, vamos ver o tom de voz dele aqui, se ele apanhou muito na mulher. Peraí, deixa eu ver. Páscoa, eu acabei de levantar aqui, meu velho. Tamo junto, meu compadre. Aí, ó. Viu? Eu acho que ontem ele... A coisa não ficou boa, não. A mulher tava no ônibus. Como é que é essa história aí de vela, de não sei o quê, de traz o amor, não sei das quantas e tal. Na hora que eu vou voltar em casa, nós vamos conversar. O Renato, inclusive, que tava naquele grupo dos Anônimos lá, que é de... Quem? Renato. Ah, você deu ideia que tava também. Não precisa falar, não, meu irmão. Não precisa falar, não, meu irmão. Não precisa falar, não. Olha, olha, olha a situação, olha a situação que ele tá, ó. Presta atenção aí. Vai lá, ó. Páscoa, eu acabei de levantar aqui, meu velho. Tamo junto, meu compadre. É, a voz é de quem tomou uma coça, né? Acho que a coisa ficou muito boa pra ele, não. O Milton Afonso, ó, depois da variante 2, vem a Brasília também, velho. Nossa, hein, velho. Ô, Milton, você é velho, hein, Milton? Putz, grilo. O Ronaldo Lauria também tá acordado. Bom dia. Ô, Ronaldo. Ô, Páscoa, o Thiago Tonei, Primo Lândia também tá acordado aqui. Ligadasso também, Ronaldo Lauria. Tá acordado, você não vai esperar o carnaval. Duvido que o Ronaldo tá acordado. O Ronaldo tá acordado. Ô, oi? Duvido que ele tá acordado. Fazer a cotinha base matemática, então, Ronaldo. 3x3, responde. Tá acordado ou não, Páscoa? Tá. Ele respondeu assim? Espera, ele espera e digitar, ué. 3x3, Ronaldo. Ele tá acordado, mas ele dá aquela lá, ó. Digitou, ó. Digitou. Digitou. Atenção. Não, tá digitando. Vai, Ronaldo. 9. Viu, Lá, ele tá usando o regulador, hein? 9. Raiz quadrada de 16. Vai, Ronaldo, mas ele tá acordado. É. Ô. Tá vendo, viu, Lá? Ele tá fingindo. Ô. Deixa eu ver quem mais é, cara. Deixa eu ver quem. Eu tô usando a calculadora. Tá. Quem que eu não falo. Ah, o Felipe do Rio de Janeiro, eu tinha falado aqui. A previsão que ele viu ontem era de fortes temporais pra região sudeste. Ah, muito gostoso. É, e tem mais um primo aqui que não estava catalogado. O Leandro Cassimiro de abril do grupo STN. Tá na ativa já desde as 3h30 da manhã. Desde as 3h30 da manhã já acordou também. O PC Bacurau também. Opa. O PC também já falou que tá acordado. Deixa eu ver quem que tá acordado. Bom dia. Seu dia seja extremamente abençoado por Deus. Tamo junto. Tamo junto. Tem gente acordada. A Marluce já tá acordada também. Nós estamos conferindo aqui pra ver se nós não estamos falando pra nada também. Porque a gente já não fala nada. Se falar nada pra ninguém não tem graça nenhuma. É. Né? É. Você tem que falar nada pra alguma pessoa. Pra galera. Também não tá interessado em nada também. É. O Virgílio, o Douglas Silva também. O Beto Dakar também. O Virgílio. Ô Tonei, prepara a canela aí que o Virgílio vai dar na sua canela. Bom dia, Pascual. Bom dia, Arlo. Bom dia, Flávio Frito. Bom dia. Bom dia, o Tonei. Bom dia a todos aí. Tá bom? Virgílio, Barra de São João. Barra de São João. É. Onde tá uma das gasolinas mais caras do Brasil? Rapaz, eu fui no teu palpite ontem, né? Durante aí a programação aí. Aí fui ver o cara do Tinder aí, né? O golpista do Tinder. Você assistiu, cara? Pô, desgrira. É, pô. O filme é interessante, né? Eu assisti ele todo aí. Gostei apenas a parada daquela última mulher aí, né? A mulher ferrou o cara. Ah, tem sempre. Sempre acha uma pedra no caminho. A porra, a dinâmica do filme, como tu falou, pra não contar, cara. É, o cara voltou à mesma atividade, velho. Mas tá bom. É assim mesmo. Faz parte, né? Estamos aí. Hoje eu tô vendo que tá todo mundo de novo, né? Aí ninguém tá de licença, ninguém tá de atestado. Na época, o negócio é o seguinte. O cara tava com a banquinha de atestado dele. Lá choveu. É, verdade. Moïou os atestados e não deu pra vender. E parece que a Thalívia não aceitou o atestado molhado. É. E aí o atestado molhado não dava, cara, muita legitimidade ao documento. Apagou o CID. É, eu vou falar que eu sei. Atestado é atestado molhado. Carimbo do médico. Eu vou montar um protesto na porta da rádio. Atestado é atestado de qualquer forma. Não, mas o carimbo do médico sumiu, ui. Mas isso é atestado. Não, mas ficou só uma borra no lugar. É. Tá uma borra e só essa cobrança que tá tendo na rádio aqui de atestado. É. Não confio na minha palavra, mas não? Tem que trazer atestado agora toda vez? Lógico. Então tá. Então tá. Mas tá tranquilo. Valeu, um abraço pra todos os ouvintes. É. Vamos que vamos. Terça-feira aqui tá meio esquisito. Esquisito, hein, cara? Aí, ó. Tá vendo? Até em Barra de São João. Não sei, de repente melhora, mas não tá tão, 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 não. Tá querendo aí cair uma água aí. Valeu. Aí, ó. Tá vendo? Tá em Barra de São João também, não. É. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu falei do Beto Dakar, o Douglas Silva também. Ah, o Carlos Fernando. Carlos Fernando também está acordado. Já tamo junto. Ah, é bom saber que a gente não tá falando nada pra, né, pra alguém. É verdade. O Jaime Vilar. Jaime Vilar. Nome de artista, né? Jaime Vilar. Com vocês agora, no primeiro capítulo de Estou Acordado de Madrugada. Jaime Vilar. É um drama, viu? É um drama. É um drama, na verdade. É um drama daqueles, assim, brabo demais. Ninguém está acordado de Madrugada feliz. É, deixa eu ver quem que é esse aqui. O Beto Corrêa, de Pedro Pouro. Ah, Beto Corrêa também, tá ligado, tá acordado aqui, ó. Ô, gente, fala pra gente aí nos 0800-494-2120. 0800-494-2120. Deixa eu ver quem que é outro aqui que tá acordado também. Já fui trabalhar, é, a Kellen Lobo, a Kellen também já foi até trabalhar. Já? Já tá na noite. O Ivano ainda, né, Vasco? Já tá. O Célio Prado lá na Bahia. Ô, Célio. Acordado, escutando a gente falar nada, porque ninguém fala nada com nada. Porque não é que não fale nada. Até que falar a gente fala muito. Só o problema é que a gente fala nada com nada, né? É. Nada tem significado, tem, como é que fala? Utilidades, né? Não, não. Não usa na sua vida isso, não. Não usa, não. O João Lopes do Nascimento também. 6 e 2. Vamos lá no Broca. O Carlos Fernando tá fazendo a pergunta aqui. Eu vou passar essa pergunta para o Tiago Toninho. Ah, não. Ele se vira pra responder. É, ô, Pascoal, bom dia pra todos aí. É, 30 dias sem dinheiro é bodas de quê? Boda de lixão, pô. Boda de quê? De lixão. Lixão? É, não sei. 30 dias. 30 dias sem grana. Sem grana? Boda de chorume. Boda de chorume. Boda de chorume fica mais legal. Boda de boleto. É, boda... Ah, boda, sim. Boda de boleto. Boda do boleto. Carlos Fernando de Cabo Frio, Maria Joaquina. Lá em Maria Joaquina, aqui em Cabo Frio. Sugestão de música, Contepartiro. Ah, era. Anota aí que eu não vou colocar, não. Contepartiro. Eu já tinha falado aqui da Leila, mas ela está mandando um bom dia, amores e um beijão pro Arlen. Ô, Leila, bom dia. Um beijão pra você. Ah, meu Deus do céu, nojentinho. É isso mesmo. Ai, ah. É, o Pascoal, falando do Frito, Thiago. Oi. O Arlen, o tempo está todo bugado desde setembro. Eu tenho observado isso mesmo, desde o ano passado que eu tenho falado. Gente, esse tempo está esquisito. Choveu muito de setembro pra cá, como nunca havia acontecido antes. Mas janeiro está superando. Forte abraço pra todos vocês. E a previsão, igual eu falei que ele já tinha falado, que a previsão é de chuvas fortes em todo o Sudeste. E pra contrastar, como o Brasil é um país continental, sem filtro, é... Sem filtro da Isa, tá? É, tá igual a Isa, sem filtro. Ah, e eu arrumei outra associação agora daqui pra frente, pra mim lembrar do nome da música da Isa. Foi assim, ah, aquela música do cigarro sem filtro, continental. Ah, você nunca mais me esquecer da música. Nunca mais. Vocês não sabem, vocês não sabem nada disso. Vocês não, eu não sou nem da época do continental, ainda mais do sem filtro. É... O Amarildo de Caratinga falou que lá choveu até agora pouquinho. tava chovendo muito e o Guilherme falou também que tá bem no viado em boa parte do Brasil, tá bem no viado eu fico bobo quem falou que tá chovendo desde novembro? desde setembro quem falou? o Felipe do Rio de Janeiro o Felipe tá sem serviço, putz grilo o pai fica olhando o céu desde setembro não, o Felipe tá ele trabalha na rua ele trabalha em boteco choveu, não vende cachaça eu conhecia com outra coisa choveu, não vende cachaça o Felipe tava lá no grupo a Vera Benigno também já tá acordadinha e mandando bom dia pra gente também a Vera Benigno Vera Benigno Vera Benigno o Renato tá correndo desde ontem o Renato tá desmaiado vamos lá, seis e oito manda mais uma que tem uma música do tem uma música aqui que o Coisa mandou o Grua mandou do Homem das Calcinhas o Vando o Vando quando ele fazia lá acho que o Homem das Calcinhas tá falando, era o Beto Corrêa de Pedro Pouro também é o Vando mas você não sabe, você não conhecia tinha uma música dele que falava amor filho do mas boa senhora vamos ver um pedaço aqui se a gente põe um pedaço ou se põe tudo peraí, só um pedacinho deixa eu ver aqui se vai rodar do lado de cá não, não rodou vai ter que rodar da outra banda nesse carnaval vai ser assim o Tonei faz todos os anos os filmes o golpista do Tender o golpista do Chester boa e o golpista do Peru não, não, isso não você não deu um golpe no Peru não? não, mas eu sou golpista do Tinder também eu falo que eu sou magro falo que eu tenho dinheiro falo que eu sou bonito falo que eu tenho carro acho que o mais grave é do bonito as outras até que não tem muito problema não não liga não deixa quieto ah, então eu sou golpista do Tinder não, tá gente o bonito é pra acabar o que é isso que... o que é isso, o que é isso tomara que chova ó, a milhinha borra não era essa não era outra que é do Wando aqui peraí te contar o véio tá maluco tomara que chova até dias sem parar eu era tão feliz eu tinha um grande amor não teve muito protesto não teve... não teve mimimi aquele amor o fim de uma égua me deixou oh, meu Deus do céu deixa eu ver que... que áudio é esse aqui não está mandando... a saúde é essa uber é cada situação constrangedora da... vem uma velha e uma menina aqui aqui no São Rafael pra levar um gato lá em Laudio Freta na Unime pra dar socorro o gato porra... as mulheres que já tinham feito isso e aquele gato tinha gastado mais de 550 horas de manhã e o gato tava passando mal de novo e aí vai eu viado na... pra correr quando chega ali... ai pai, para quando chega ali na estação no surruga o gato bate as botas o gato bate as botas o gato morreu no caminho lá ele morreu eu gastei tanto com ele ele foi um gato tão bom não vou esquecer até seu mijo vale lembrar rapaz, que choradrinho da p... esse pai, p... essa mulher da não chorava esse gato e se lamentava morreu, fulano não morreu eu estava vivo, fulano não está não que o seu dedo está duro rapaz, que onda da p... é muita buibiruleibice que acontece por aqui é... a Marluce de Saquarema antes da gente ir pra próxima música bom dia, queridos bom dia, queridos bom dia, Marluce ah, tá eles é que não estão acordados Marluce eu também estou acordada muito bem, Marluce também está acordado e o Davizinho também está acordado aí é, dá um abração no Davizinho pra nós então seis e treze agora seis e treze seis horas e dezessete minutos aqui ó o Douglas é... ele é vizinho do... do Forrest Gump de Mário Campos é... e... ele falou que a situação não teve boa pelo lado... pelos lados do... do Renatão de Mário Campos não por quê, pessoal? o Forrest Gump uai, por causa dele ontem com as velas dele ontem ele foi com o bar a vela de quatrocentos contos é isso mesmo você não... o Arlen não está por dentro da história não 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 a mulher estava fazendo uma promoção trago o seu amor é... é... de grátis aí ele foi lá foi lá atrás da mulher e tal que ele estava sofrendo muito é... aí... e aí, Pascual? é... ela falou assim não, é de grátis mas só que a... precisa de quatro velas você tem que comprar as velas aqui com a gente senão não funciona não, mas o problema não é isso o golpe... ele contando isso todo pimpão pra Deus o golpe está aí, né? cai quem quer é... é... e ele contando a história toda, né? ah, não, porque aí eu fui lá e tal e ela falou que a vela era quatrocentos contos quatrocentos contos, uma vela ou... aquela vela que fica no... no... no altar sabe? da igreja ali então, um velão aquele velão ali é trezentos milhéis é verdade é, mas aquele era trezentos milhéis ou seja, estava cobrando caro dele o dele era mais do que esse mas ele era quatrocentos contos vê que ele tem cara de bobo a gente já viu, né, Pascual? é... aí... ele não pode ver essa cara dele de bobo e ele falou ah, eu larguei pra lá mas quem tal era preferível gastar o dinheiro na Guaicuruso é... aí recebemos um recado logo em seguida era o dele e o recado em seguida era da esposa dele sério? eu tô no busão ela tava montada no dezoitão escutando o programa é isso mesmo na hora que eu chegar em casa eu tenho que ter uma conversa com o Forrest Gump ia de vir ele sumiu é... aí hoje ele manda com essa voz eu tô acordado é claro não dormiu a vizinhança deve ter ido tudo lá pra porta gritar o que? é claro que ele tá acordado tortura ele tortura ele tortura ele é claro que ele tá acordado ele teve que dormir no sofá ai, não dormiu não então tô doendo aqui ó o Douglas é... 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 vizinho dele o Douglas tem coisas aqui pra dizer ó... que você quer ver ó... ô Pascoal agora a respeito aí do Forrest Gump aí de Mário Campos é... ele contou o caso aí da ex aquela coisa toda eu conheço bem o rapaz aí é... trinta e quatro anos aí que eu sou vizinho do Forrest Gump aí ó... eu posso te dizer cara que... nessa época aí ele namorava era com o Moreno Alto Bonito e Sensual viu que isso tinha nada de... 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 de gatinha aí da época não era o Moreno Alto Bonito e Sensual é... Moreno Alto Bonito e Sensual ó Pascoal tortura ele é Moreno sei lá olha a foto do Douglas não tem não é Moreno por que que ele tá falando não tem foto não será que o Douglas porque o Douglas tem trinta e tantos anos que não sai da cola do Renato né você viu né é eu só fico na cola do Renato ele não mandou ele não mandou foto vai ver que ele não ele não tem foto no perfil exatamente porque ele é o Moreno Alto Bonito e Sensual né é mesmo talvez ele seja a solução dos seus problemas é... manda mensagem pra mim pra ver se é a solução é cara o contato é na caixa postal do amante do amante profissional é só que essa caixa postal era lá no correio não era no seu telefone eu tinha que buscar lá é você tinha que sair de casa né um dia que não tivesse chovendo alguns dias acontece ultimamente não tem acontecido aí você ia lá no correio pegava sua chavinha abria sua caixa postal do amante profissional pra poder pegar o recado gente os anúncios de jornal era muito legal isso anúncio de jornal é eu lembro daqueles pequenos anúncios e tal aí comunicação né como é que você se comunicava com a pessoa que tava anunciando caixa postal 027 é menino olha o Forrest Gump coitado o Forrest Gump tá todo quebrado vou respeitar o Douglas o cara é chefe de segurança não vou mexer com ele lá senão se entrega do meu lado aí eu pergunto o que não quer calar é ele mora na sua traseira ou do lado Renato me conta aí como é que é a divisão desse lote se eu ir se tiver a venda também me fala que eu tento resolver isso se você quiser um livro também Renato a pergunta do Carlos Fernando 30 dias sem dinheiro é bodas de que? aí o Gilmar eu acho que o Gilmar é o do Gilmar de Araruama é ele mesmo que ele vive mandando uns tomatinhos ali é o Gilmar de Araruama mandou aqui ó é é bodas de mais um mês ferrado é verdade bodas de mais um mês ferrado para ver se responde aí a sua pergunta é não é bem assim tem aquele negócio de tem bodas para tudo né é e tem o empréstimo também que ajuda muito né tem se tá ferrado você pega um dinheiro emprestado deixa eu ver aqui o João Lopes no nascimento João de Begata também tô acordado aqui tá uma chuvinha fina viu a chuvinha uma chuvinha fina na janela uma chuvinha na janela o Mauro de Araruama bom dia bom dia bom dia acho que o tempo não tá bonito não tá meio assim meio que lusco-fusco meio anuviado tá bonito não troço meio estranho cara é meio embaçado o verão bugado mas vamos à luta tá bom canário deixa eu falar aqui rapaz cara doido chato é um canário você viu um canário tem outro que brincou o galo é do canário esse rapaz é do canário a Maria Morinha agora nós estamos no horário nobre ele é do canário a Maria Morinha o Maria Morinha agora eu vou mandar sua mensagem de voz aqui porque agora nós estamos no horário nobre do programa Bom dia Pascoal Bom dia Bom dia Tiago Bom dia aqui não tá chovendo não lá no Rio Grande do Norte não tá chovendo não bom isso bom isso pra ela né ótimo é engraçado ela quis frisar que no Rio Grande do Norte não tá chovendo não está chovendo é porque será lá no Rio Grande do Norte é porque ela quis frisar isso é porque ela está de férias ela é aposentada e tá de férias no Rio Grande era em aposentadoria lá pegando uma praia é só um dia e ontem o pôr do sol minha nossa senhora que espetáculo ah meu Deus entendeu é um bom dia pra vocês obrigado que o programa é não fala nada sui bem e olha pega leve né com relação ao machismo tá bom eu gosto de vocês mas tem hora que vocês falam cada merda em relação a mulher que eu vou te contar tem hora em relação a mulher a gente nem fala de mulher aqui é verdade deixa eu passar agora que a gente não gosta de mulher né se eu não gosto então eu não assisto olha só meu amor eu acordo cedo porque eu durmo cedo as 21 horas eu já estou na minha cama delícia eu também pascual a minha mãe não está mais entre nós ela faleceu em 2006 sendo que hoje o céu está em festa hoje ela completa completa né mais um aninho não de vida né de aniversário porque eu sou cardecista e acredito em vida pós-morte e eu a amo e eu quero agradecer a ela porque se eu sou a mulher que eu sou hoje eu agradeço muito a ela e ao meu pai também lógico tá bom amigo tá bom um beijo no coração de cada um de vocês seus loucos pra você também 6h27 agora 6h27 negócio rápido faca 6h32 agora 6h32 a Leila está falando aqui que o o Vando falava o que as mulheres gostavam de ouvir as mulheres gostavam de ouvir o Vando mandava jogava aquela tanto de calcinha em cima do palco era muito legal será que as coisas que eu falo que as pessoas gostam de ouvir você quando você está acordado às vezes dormindo igual você está hoje é mais complicado um pouco mas é o Torão de Araxá bom dia cambada bom dia bom dia bom dia também está acordado hoje nós estamos conferindo quem está acordado porque eu vou te contar a verdade nem nós estamos acordados parece que nem é vendedor externo de cerveja mentiroso ele vende só na 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 ele não vende para dentro do bar ele só fornece para o lado de fora eu quero saber é é externo é externo quero saber da previsão tem gente que ainda compra de vendedor externo compra hoje é tudo na internet eu acho que quando ele entra no estabelecimento é mais caro não quando ele entra no estabelecimento é mais caro não é perigoso de querer beber também é ele só vende lá fora não é eu não entendo muito então é isso tudo hoje que você vai falar a pessoa passa um como é que é um zap você faz pedido cerveja no zap para o boteco da carne de estiragosto então tudo no zap o problema do pedir pelo zap é que o cara costuma beber tá no boteco pede pelo zap pede errado aí você já viu é queria saber a previsão do tempo do Thiago sempre tem aquele cliente pessimista que diz que não vai comprar cerveja por causa do tempo o povo que me querendo me arrumar cerveja olha ele se você vai no google vou te dar uma ideia fala assim ok google se você nem escrever já abre aí você fala previsão do tempo é que você nem fala que cidade isso aí não eu já falo pra que você quer ficar me dando mais serviço pela minha vai embora eu já falo eu já tenho que fazer um tanto de coisa o que é que eu faço previsão do tempo eu sei ainda sair de casa tá vendo tô falando não tô falando não tô falando trabalho é justíssimo e ele falou também que o pessoal não devia preocupar porque a garrafa de cerveja vem tampada não chove lá dentro é verdade e ele falou que a cerveja aguada que eu tomei guedinho então é por que hein uma cerveja que tava me aguada é porque ela já tinha vencido há muito tempo cerveja hoje vence tem prazo tem só eu que não tô vencendo a vida até a cerveja vence só sei que não ele falou que atende comerciantes donos de mercados bares e puteiros que isso e quem paga melhor a cerveja chama Eco Beer ah é top o Eco Beer é top ela é eu não conheço não mas se quiser me dar pra vir uma caixinha pra gente experimentar é é é cerveja ecológica é é feita com cedro é com o que? com a cabadeira cedro ah pensei que era o horário que era feito que era bem cedo é pode ser também três e meia da manhã cedo aí ele vem do prazo é prazo nossa esse é o programinha ruim não o programa também é bom o programa é bom tem uns defeitos não é mas é um programa bom um defeito acho que é dessa ganagem tem bastante o programa é bom porém merda é primeira parte que vai gravar o resto o resto opa nessa desgrada eu que não vou parar de ser quem eu pra ser quem você queira você sabia que eu era maluca ciumenta entendeu? que eu sou desequilibrado tá aí, tá vendo? apenas maluca a casa do Forrest Gump caindo ontem é é é a casa do Forrest Gump caindo ontem é o Carlos Fernando é então ele tá perguntando aqui trinta dias sem dinheiro é bodas de que? então a solução é passar o dinheiro da minha mente pra minha conta ah é verdade alguém tem tutorial? eu tenho eu não tenho não se eu tivesse eu tava rico não e é uma dica pra ele que é uma coisa que funciona muito primeiro você manda pro meu Pix aí eu fico isso junto você gasta faz igual o cara da que ganhou dinheiro da Globo lá 318 mil caiu na conta dele e saiu correndo comprou uma casa falou o que? o pessoal vai cobrar o dinheiro de volta é errado ele não fez não? não não é errado ele não tá não tá não caiu ficou lá 5 dias passou o ano novo eu tenho por causa um amigo meu retardado que fez um pico errado de 500 reais aí depois foi corretado a pessoa a pessoa tinha gastado o dinheiro? já tinha? não devolveu devolveu? devolveu mas aí de contribuição ele pagou 6 centos pra ela o que caiu no coisa é da Rede Globo a Rede Globo pode ser do João a Rede Globo não ia perder uma carteira pode claro que vai como perdeu agora com 318 mil a carteira caída no chão com 318 mil não não tem não cabe na carteira 100 real pra mim não cabe na carteira 318 mil em nota você não sabe que carteira que tem de 50 de 100 eu acho que é certo devolver não pode fazer sacanagem se o dinheiro não é seu minha avó me falava uma coisa que é muito verdade o dinheiro que não é seu você vai gastar o Globo com remédio ou seja você gastou 318 reais roubando mil reais você vai gastar 600 e cacetado com remédio então é isso se fosse assim no congresso você é uma farmácia de todo tamanho é isso mesmo é verdade o cara ia respirar remédio é você vai gastar o dobro em remédio é você sempre tem uns lugares uns políticos aí que eu vou te contar a verdade o cara tem que ter uma farmácia dentro de casa é isso mesmo verdade aqui o Walter Moraes falou que lá em Taquara Sul há um verão de merda tá derretendo só chuva nada de merda nada de sol é ô Pascoal deixa eu ver aqui hoje gente aqui ó hoje tá uma terça-feira muito interessante porque nós estamos com um assunto realmente fantástico né é a chuva que não para desse verão biruleibe o verão mais biruleibe dos últimos tempos que nós nós temos visto a Renata Perico apesar de não tá aqui nessa nessa chuvarada está na Holanda que é um frio desesperado que é a mesma coisa é uma porcaria do mesmo jeito também né é muito frio lá fora toda hora que você vai botar o nariz pular de fora você tem que botar um monte de roupa porque senão congela então deixa eu ver o que ela tem a nos dizer diga aí bom dia bom dia vamos animar não dá com essa chuvarada não dá não muito bagagem a rádio hoje é senhor tem misericórdia a varagem de agitação anima anima pelo amor de Deus vamos falar mais rápido coisa mais engraçada nós nem tá falando que nem mineiro fala mineiro que fala mais devagar ainda do que isso imagina se nós vamos falar na rapidez que você tá querendo aqui o Renata nós vamos dar uma abrida de boca pra você pra você ver o quanto que nós tá todo mundo animado aqui atenção um, dois, três como diz o Gustavo de Pedro Poldo nós não tão querendo é nada com a dureza o negócio tá complicado e a Fabiana mandou outra mensagem aquela que derrubou a casa do Forest Gump ontem será que ela vai trazer um relato verdadeiro pra gente ela tá gravando ela tá gravando mais um áudio tá gravando mais um áudio lá olha a faca se não vejamos o que aconteceu com o Forest Gump de Mário Campos aqui ó bom dia Pascoal bom dia pessoal bom dia é pois é eu tô aqui ouvindo a programação qualquer assineira que o Renato falar aí já tá avisado já tá sabendo o que que vai acontecer é verdade e vem cá a gente não tá abrindo os áudios a gente não tá abrindo os áudios de nada do Mário Campos mas a gente tem mandado cada coisa dos bastidores aqui que eu não vou falar não esses áudios que ele mandou então a gente pode dar não pode não a gente tá lhe escutando o Fabiana escuta aí ó será que o cara do Rio de Janeiro ele guarda o meu aí Pascoal? que isso olha lá olha lá com relação ao bloco do Pascoal já existe aí a banda mole aí ó tá vendo é ele ó tá mandando bobagem ele tá mandando bobagem o programa se você não deixar eu vou mandar bobagem acerta ele depois aí pra gente de noite durante de noite da hora que você chegar em casa você acerta as contas e bate nele e tortura ele tortura ele é é o Cléris tô falando assim bom dia imagina o cara que fez o Pix da Globo coitado que não deu esse azar cara coitado do rapaz você vai devolver qual que graça que tem depende é depende agora já mudou de opinião ele já mudou de opinião agora mesmo ele tava devolvendo tudo agora já minha avó falava que você vai gastar em dobro em remédio eu já tô gastando em dobro em remédio sem ter o dinheiro imagina é situação tá complicada ô Pascual oi bom dia bom dia ô eu tô achando que o Tiago tá meio calado é verdade o que que tá acontecendo o Tiago tá com fraqueza é ô Tiago você tá com fraqueza você esqueceu de depositar o meu salário aí eu tô fazendo greve ah você tá fazendo greve você esqueceu depois eu depositar o meu Pix aí nós conversamos o Silvio de Betita o Renato tá vivo você é vivo também né Pascual tá aí ele pode tá cheio de escoriações não tem foto dele aqui pode tá cheio de escoriações pelo corpo mas faz parte o Eder falou que nós somos as amizades que a mãe dele falou pra evitar é verdade gente desse tipo aí você não seja amigo não que não vai dar em nada não vai resolver a vida de ninguém agora eu tô cobrando pra ser amigo dos outros oi? eu tô cobrando agora pra ser amigo das pessoas ah é? é quem quer ser um amigo agora tem que pagar eu tô falando ele tá com sono demais vamos abrir a boca de novo pra terça-feira que essa terça-feira peraí hoje é terça-feira ainda? ah nem tem hoje é terça-feira eu tava jurando que hoje é lá no março no março na quinta jurou em falso pode deixar ele tá na mira viu Pascual aí ó tá vendo ó o Forrest Gump ela tá com o Sniper é ó Forrest Gump você abre o olho aí que você tá na mira você não vai passar batido acorda negada acorda negada que negócio tá situação não tá fácil não a terça-feira essa chuva que não para de jeito nenhum tem quantos quanto tempo já desde setembro que não para de chover dois anos uma pergunta aí para fazer de tema do dia o que é o que é como é que é cai em pé e corre deitado ah isso é fácil como é que é como é que é a pergunta a pergunta é o que é o que é cai em pé e corre deitado chuva chuva é é o Warley diga qual que é a resposta cai em pé e corre deitado não é chuva não é chuva é cobra que taquei do helicóptero chuva oi taquei uma cobra do helicóptero uma cobra do helicóptero eu taquei minha avó do helicóptero se for que ela cair não vai conseguir levantar mesmo ela caiu em pé e correu deitada não vai conseguir correr a resposta é não briga por que? cai em pé e corre deitado você vai cair em pé e corre deitado você quando ela é pequena você tem cara de que o punha não briga pra fora é isso mesmo a gente compra de volta a outra vez não vai voltar falta de assunto eu ia falar aquele negócio que eu ia falar no começo do programa de ontem ontem vocês não deixaram vocês dois aí hoje eu não falei também só de vingança eu ia contar da minha visão de sábado aí ia dar pra um programa inteiro não agora agora o programa tá acabando também agora foi de vingança eu não falei eu tenho que falar do que aconteceu comigo aconteceu comigo aconteceu com você? é eu tenho uma prima minha que eu não gosto muito de palhaço não sabe? é aí um dia desse o palhaço bateu na porta eu morri aqui só de pensar no caso o palhaço bateu na porta na casa dela e dois do travessuro vamos brincar que é coisa de palhaço aí a primeira vez que palhaçada é essa? que vagabundice é essa? ser fantasiado nesse horário nessa hora cheio de pintura na cara que é coisa toda que você é um vagabundo xingou o palhaço aí o palhaço foi revoltado com a coisa toda montou um grupo no facebook chamou tanto de palhaço com a coisa toda tinha o que é esse palhaço assassino de filme sabe? e voltaram na casa dela que tanto de palhaço saia e voltou assim e agora a família toda é vagabunda também agora toda a família é vagabunda a família inteira é vagabunda também o Célio Silva mandou um recado pra gente aqui aliás ele mandou um recado mais pra mim do que pra vocês dois vocês dois estão fora é que quando ele morava em Belo Horizonte comprou um CD meu um amigo pediu emprestado não devolveu nunca mais o dele estava com autógrafo e aí agora ele comprou outro mas não tem autógrafo dá um autógrafo não vamos autografar para ele sem problema isso é porque já sabe que o Pascoal está pôr de subir e ir para o outro andar aí o CD vai valorizar mais ainda porque depois que eu morrer vai ser igualzinho vai ser igual ao quadro de Van Gogh melodias de Beethoven vai valer um dinheirão só o Pascoal aquele cara aquele antigo da Arca de Noé aqui ó a Shirley Kep de Itagora falou que com esse ânimo que nós estamos hoje ela vai voltar a dormir que nós estamos abusando do Rivotril vai mesmo porque aqui nós estamos dormindo tá todo mundo atenção 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 batalhão um dois três o programa está sendo gravado bom dia moleque Thiago moleque Florento bom dia bacana demais tá chovendo aí engraçado que onde que eu estou o sol está rachando inclusive eu ainda continuo aqui esperando o quebrador de Fimota para errada que não apareceu ainda dá uma informação para mim o quebrador ele está em Guaraparis ele está em Guaraparis as histórias de Tonei o que que eu fiz ele já molhou o bairro para pancar a história esse o Edelhoff que no último coral que nós fizemos de boca aberta que ele ajudou também nossa senhora tá todo mundo animado aqui ó até o Orlando Domingos tá num ânimo danado hoje é terça ainda bom dia Pascual bom dia parle bom dia amigas 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 roda Páscoa pausa 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 pro cochilo eu posso dar uma tossida nesse vai Vai. Oh, que legal. Tocindo a caveira. É isso mesmo. Vamos dar um peidão. Deixa eu dar um peidão. Peite. Oh. Pelo menos o Arly acordou. Pelo menos um acordou aqui. O Arly acordou. Pelo menos um. Bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia, frango frito. É o frango frito. Mas com mais um pouquinho de you. Pausa pro cochilo. Espera aí. Pausa pro cochilo. Deve ser aquele zíndico fina floresta. Um dança na ponte. Um dia que não vai explicar. Acorda, Páscoa. Abraço, Arly. Abraço. Bom dia, frango frito. Ah, não chega, né? Ah, não chega, não chega, não. Ah, não chega. Sai da caverna. É, bicho. Nós estamos igualzinho porteiro de boate. Nós estamos vendo a vida em frames. Ah, tá. Em frames. Assim, uma pá... Dá uma fechadinha no oi. Na hora que abre, a cena já mudou. Na hora que abre de novo, a cena já mudou. É bom que vai fazer isso enquanto está dirigindo, né, Pausa? É, o Eder Lopes falou que ele tá vindo. O Eder tá nessa situação agora aqui, ó. O Eder Lopes falou que tá assim na BR. Ele tá vindo na BR em flash. É ótimo. Consenta, menino. É. Vai prender alguém? Vai dar um jeito. Páscoa, esse série não é o que eu morava aqui em Mário Campos, não? Porque eu peguei um CD seu emprestado há muito tempo. Eu nem sei se eu devo ouvir, cara. Ah, deve ser. Já vim se esse série aí é um serralheiro. Aqui, ó. Ah, já viu lá. Ô, sério, aqui, ó. Já descobrimos quem pegou o seu CD. Pode deixar que a mulher dele vai bater nele hoje até ele devolver. É verdade. Já descobriu. Então, agora, por ser um sonor, não precisa mais dar um toque pra ninguém. Tomou. Engraçadinho. A Fabiana hoje dá nele até ele devolver o CD pra nós. É isso mesmo, Páscoa. Eu não briga. É isso mesmo. Tá certinho. É isso mesmo. Eu não briga. Não é o Ali. Eu não briga. Eu não briga, não é o Ali. Fala aí. Ô, Thiago. É, Thiago é no briga. Que eu fiz, gente. É, Thiago é no briga. É no briga. É, eu acho que devia acabar o programa, gente. Por que não acabou a meia hora, tá? Já bateu o sino. Aqui, ó. Pra fechar o dia. Deixa eu fechar o dia. Deixa eu ver o que é isso que eu... Ó. Eu ia buscar o Thiago. Que eu é, né? Que eu fiz, gente. Tem gente que já acordou e saiu correndo. É. Bateu o sinal já? Bateu. Ué, que é isso? Eu tô pegando as costas já. É, por isso que eu tô vendo. Você com essa mochila nas costas aí. Ah, então vambora, né? Ô, Thiago. Artista de dois. Ô, Flanco Flitão. Até mais ver. Até amanhã, tá? Tá, então tá bom. É, vamos nós então. Ô, banheiro! Vem me limpar, que é mais... Ah, não. É mais gostoso, não. Ah, não. Agora é o Paulo Giovanni. É o braço, Paulo? É o Paulo Giovanni, que ele vai chegar agora. E eu... Vem me limpar, que eu já acabei. Tchau, tchau. Fui. Programa do Pascual. Programa do Pascual.